Atenção, gente, eu vou mostrar agora pra você. Esse vídeo chegou pra gente e olha o que aconteceu. A pessoa mora sozinha, tá em casa, quer dizer, a pessoa mora sozinha, tá chegando em casa, abre a porta do apartamento e ouve o chuveiro ligado. Aí ela lembra, poxa, eu moro sozinha, não era pra ninguém tá tomando banho. Eu fui embora, deixei o chuveiro fechado. Quando ela entra e abre o box... Sabe quem estava lá, Fabiola? Eu morreria de medo, eu não teria coragem nem de abrir. Não teria? Não. Você teria coragem, Lombardi? Eu ia chamar alguém ali, sei lá, na hora. Eu teria coragem de abrir, claro, porque eu tenho curiosidade pra ver quem é, poxa. Que medo, Lombardi. Dá uma olhada no que aconteceu, roda. A pessoa chegou, abriu o box. Olha quem estava tomando banho. Ai, que lindo. O cachorro. Que coisa linda. Olha lá, ele fica segurando ali pra tomar um banhinho, pra se refrescar no calor. Olha lá, a Judite tem que aprender com ele, que a Judite não é chegada num banho, não. Você tem que aprender a dar banho nos seus cachorros. Eu dou banho nos meus cachorros. Você não dá, tá vendo, ó. Eu dou banho, sim, eles são super cheirosos. Olha aí, ó. A dona aí não dava banho no cachorro, o cachorro foi lá e tomou banho, ó, tá vendo? Olha isso. Ele deve ter visto ela abrir o chuveiro várias vezes. Ele aprende, o cachorro aprende olhando, eu ia beijar tanto se fosse meu. É. Bonitinho. Ia tomar um banho também? Também, né? Olha lá. Que lindo. Queijo, Judite. Fox com bichinho. Fox com bichinho? Esse cachorro é um fox? É um fox. Fox, tá bom.